Fala pessoal, eu sou o Capri, trazendo pra vocês mais um vídeo de Modern Warfare, pessoal, o vídeo de hoje, gameplay com a nova SMG que chegou ao jogo, chamada ISO, liberada gratuitamente no nível 15 do passe, o nome real dela é APC9, uma nova SMG aí que chegou ao jogo, e caras, gravei com ela, duas gameplays, na segunda inclusive eu fiz uma classe que eu acho que seria uma classe ideal, só tirando o fato que eu não tinha liberado ainda essa coronha aqui, mas eu tava com essa classe aqui, com esse cano que aumenta o alcance, tem silenciador e tal, e assim, minhas primeiras impressões da arma, ela é uma arma usável, dá pra fazer uma gameplay com ela, só que não vejo ela se tornando meta, não vejo as pessoas preferindo ela do que a MP5, por exemplo, a USE.41, a MP7, é uma SMG bem mediana na minha opinião, ela é muito estilosa com certeza, eu gostei bastante da mira de ferro padrão dela também, mas no geral não é uma arma que me agradou muito, eu falo melhor disso durante as gameplays, mas enfim, libera aí gratuitamente no nível 15 de passe, e tô trazendo pra vocês aí gameplay jogando com ela. Se curtiu o vídeo, não esquece, por favor, de deixar aquele like pra poder apoiar, vou trazer vídeo também da AN94, e mais novidades aí da temporada 5, então pra você não perder nada, não se esquece de se inscrever no canal aí, beleza? Então, sem mais demora, vai pras gameplays. Ok, pessoal, estamos de volta em X-Sharp Park, mata-mata-equipe 10v10, mapinha que eu curto, tá mais no modo 10v10, vamos lá com a nossa queridíssima APC9, eu acho que é, né? Eu falei no vídeo lá, ACP, mas é APC9, na verdade, o nome dela. Já tá tendo tiroteio, ah, tá no começo, boa, vamos lá. Cara, eu joguei pouquinho com ela, esses níveis aqui que eu upei foi quase tudo no modo saque do Warzone, inclusive é o melhor modo pra você upar arma, velho. Saque, Warzone, vai no Warzone, modo saque, coloca XP em dobro de arma e faz contrato, só isso, não precisa matar ninguém, só contratinho, você upar arma bem rápido. Eu queria upar ela pra ter alguns acessórios, velho, porque demora bastante pra upar arma jogando normalmente, e eu queria gravar logo, sem pegar muita kill, pra gente ter umas primeiras impressões aqui. E as primeiras impressões que eu tenho é bem negativa, mano. Ela é legal, o feeling dela é interessante, mate, o cara ali, velho, atira, teammate, na tua esquerda! Meu parceiro, você matou ou não? Eu mato então, nossa, 2x1, que delícia. Mas o feeling dela é bem legal, ela é bem estilosa, o Iron Sight eu gostei bastante, mas ela é fraca, mano. Já digo isso pra vocês, de perto ela demora 4 tiros pra matar, uma pistola ganha dela, né? Que coisa linda, nem vou ver a skill câncer, mas eu vou ter uma decepção na minha vida. Porque, cara, vocês sabem como eu amo SMG, então sempre que vem SMG nova por DLC eu fico já hypado. E a Fennec, por mais que ela seja bem boa de perto, foi um pouquinho decepcionante pra mim, porque só de perto ela funciona. Nos outros alcances me incomoda... O que mais me incomoda... Nossa, tomei cruzado, velho. O que mais me incomoda na Fennec mesmo é a munição, velho. Sério, me tira do sério eu demorar pra carregar 40 balas mais do que uma Bruin com 60. Isso pra mim é inadmissível, velho. Eu sei que é balanceamento e tal, mas é um balanceamento chato, tá ligado? É uma coisa que nerfa a arma de uma maneira chata. E meu Deus, velho, o pessoal não vai sair da casa. Ah, ele nasceu ali, tá. Mas, mano, nossa, esse spawn é muito quebrado daquele lado ali, cara. Eles camperam demais nessa parte, velho. Boa que o time tá mandando uma bala neles ali, velho. Eu odeio esse spawn que eles tão ali, cara. É muito difícil flanquear. Não tem muita rota. Tipo, o que eu tô aqui agora é bem facinho de flanquear. Mas aqueles que eles tão ali é muito difícil entrar na casa ali. Vamos lá, matamos. Vamos tentar mais uma vez. O cara me ouviu aqui. Boa, tem medo de soltar o Wilson. Enfim, vamos lá. Não vou atirar ainda. Vocês viram? Vocês viram tipo a demora aqui pra matar o cara, tá ligado? Não dá muito dano não, velho. De perto ainda. Tem muita gente aqui, velho. Meu Deus, eu tenho que carregar toda hora. É pouquíssima bala. Beleza, matamos. Pegamos o Vitor. Mais uma kill. Meu Deus do céu, fizemos um estrago aqui. Fizemos um estrago, pegamos o Vitorzão, mas o time a gente pegou também. Boa, boa. Conseguimos inverter o spawn pro outro lado. O outro lado é mais negócio. Vamos botar o poder de parada aqui pra gente poder ver como que ela fica com o Stop Empower. Porque sem ela tá demorando pra matar. Vamos ver com. Talvez ajude. Sim, ajudar vai ajudar, mas às vezes aumenta tanto o recuo que é meio complicado. É o foda agora com o cara do Vitor. Eles vão dar uma recuadinha. A gente tá sem vante. Eu não faço ideia de onde eles estão. Eu tô sem Slancemort. Talvez gay muito. Opa, opa. Tão destruindo o Vitor. Carrega. Outro deitado aqui. Beleza. Mais uma kill. E é lógico que eu não tô com o Vant avançado equipado. E eu tô com o Streak de Vant avançado. É sempre assim. Vamos jogar o nosso Vitor pra cá. Tem muita gente ali, meu amigo. 233 chegando na estação. Nossa, que pinada na mira que eu vi, meu Deus. Peço desculpas. Meu Deus, foi muito feio isso. Já vai acabar a partida, cara. Meu time mandou muito. Vamos tentar acabar com esse missil aqui. Tem 91? Será que eu pego 9 kills no missil? Tá legal? Não, mas é o double kill pelo menos? Ah, uma só. Tá de boa. Vamos tentar pegar na arma aqui de longe. A gente já vê o alcance dela. Lógico que também eu não tô com os acessórios ideais, né? Eu preciso liberar mais acessórios nela. Mas, por enquanto, eu vejo que assim, de perto, MP5, Uzi com .41, P90 até, sinto que tem mais dano. Mas é isso. 21 kills pra começar. Eu vi um pessoal que mandou um salve ali. E tamo junto, cara. Sou eu sim. Era o Sayuri que tinha mandado. Sou eu sim, rapaz. E é isso, rapaziada. Trocadinha da parte da terra. Pegar uns 21 kills nessa. Vou procurar mais um aqui, mas... Mano, por enquanto, eu não sei. Não tô... Vamos ver mais uma partida e a gente julga. Mas, por enquanto, eu tô achando que é uma SMG bem... Mé. Mas quando eu achar que é a próxima, eu volto. Ah, o Eric tinha mandado um salve também. Tamo junto, mano. Ok, pessoal. Somos de volta em Talsic Backlot. Uma pena que eu não curto muito, ainda mais que é 6v6, né? Mas vamos lá, cara. A partida tá no começo. Quando eu venho gravar, mano, é incrível. Tipo, eu só acho partida em andamento. E sempre que tá ferrado, né? Que meu time tá perdendo. Mas, enfim. Eu joguei mais um pouquinho. Eu tô com um setup que eu acho que é o ideal pra... Quase ideal, na verdade, né? Eu ainda quero liberar o... Esse ISO desmontável aqui. Que seria meio que o Sankoron, hein? Mas eu acho que ela vai ficar bem... Um recuo absurdo. Mas tô testando, por enquanto, essa setup. Liberei o cano novo aqui, que aumenta o alcance. E tem um silenciador. E o pain de 50. Então, bora ver o que eu tenho que fazer com ela aí no seu maior potencial, né? Agora eu tô com os acessórios... Tem mate. Para de me... Mano, eles aumentaram a colisão do jogador, velho. Eu tô sentindo que eu tô... Ficando mais travado com o meu time, cara. Enfim. Não sei o que aconteceu. Eu... Sei lá. Eu fui surpreendido. Só morri. Só explodido. O cara lá longe, mano. É, dessa distância aqui. Aí eu tô pedindo pra essa arma fazer muito mais do que ela faz, né, mano? Aí eu tô abusando da boa vontade dela. Esse mapa aqui, velho. 10x10 eu acho que é até legal, mas... Meu Deus, que pinada na mira que eu dei. Vocês viram isso? Tem um cara aqui nas costas, mano. Ali, ó. Como é que a C4 não pegou nem hitmarca? Eu não vou ali, não, porque eu vou tentar pegar uma visual... Nossa, um cara campeando aqui, mano. Boa. Eu tô bem perdido, cara. Como eu não jogo muito mapa, eu não sei muito os respawns e tudo mais. Mas eu tô ouvindo gente pra tudo quanto é direção, cara. Boa. Eu tô muito perdido. Vocês podem perceber. É como se eu estivesse jogando em mapa novo, porque... Caramba, velho. Eu não sei de onde os caras estão vindo, não. Porque esse vant vai ajudar já. Bom, eu senti uma melhora com esse cano aqui, cara. O alcance dela tá bem consistente, eu diria. Flanciadorzinho integrado também. Boa. Tem um cara pelas costas. Beleza. Quase que eu roubo aqui o do teammate. Tem um cara aqui no fundo, senão esse mortal vai acabar. O que você tá aprontando aqui no fundo? Não era você, não, ó. Não, 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 não. Eu ouvi o barulho da C4. Boliviano, velho. Por que você faz isso comigo, mano? Eu ouvi o barulho da C4. Eu tentei correr, cara. Já botei o IOD, porque eu não quero mais morrer assim, não, velho. Vamos jogar o Vitor aqui no meio? Mano, é sempre assim. Eu boto o vant avançado e eu não vou pegar, velho. Tipo, eu tava jogando com os streaks menores, porque como é uma arma nova... Nossa, rapaz, se eu te mato, você desinstalou o jogo. Souza, souza. Você vesgou muito ali, meu amigo. Mas como é uma arma que eu não tava sentindo muita confiança, eu botei uns streaks menores. Aí eu vou lá e pego o vant avançado sem ter o vant avançado. Aí, agora eu não mato mais ninguém. Tigreza VIP, Jesus. Vitalzão, faz a boa pra nós, né, mano? Só nas assistências aí, não. Boa, Vital. Pô, finalmente para. Cara, nossa, falei para. Olha lá, Vital tá metendo um tiro no nada. Eu não acho mais ninguém. Destruíram o meu Vital, que delícia. Vamos lá, double kill. Tá, eu não sei onde os caras estão, velho. O meu time podia soltar um vantzinho para nós, né, gente? Merda, cara. Ó, é tipo... Nossa, esse aqui foi o melhor exemplo. Vamos até ver aqui o campo. O porquê essa arma não tem competitividade. Acabou! Dois tiros, tá morto. A MP5 mata com três tiros e se pegar na cabeça é dois. Enquanto essa é uns quatro tiros de perto, velho. Não tem como, cara. Não tem competição com essa arma de perto. Que é onde era para ser boa, tá ligado? Jogar de escudo aqui, velho. O que que é isso? Ah, meu, mano. O que que ele tá fazendo, velho? Eu não vou, eu não vou criticar a gameplay porque eu tô ligado com o quão sofrido é. Jogar de escudo. Nossa, eu tô me sentindo muito lerdo na real com esse setup, velho. Não parece que eu tô com uma SMG. Eu não me sinto com uma SMG. Eu tô muito pesado, velho. Mas ela, ela... Dá pra usar, tá ligado? Mas não é aquelas coisas. Tá, vamos carregar a vida aqui porque eu tô sem o regenação rápido. Daí prepare mesmo. Tá, eu vou soltar o Vant agora. Eu acho que os caras que eu matei vão tentar me buscar aqui. Olha lá. Vingativo, Souza. Vingativo, hein. Chegou dando jump drop. Que que é isso, meu parceiro? Calma lá, só sou uma pessoa normal. Vamos carregar aqui porque eu acho que eu vou encontrar muita gente agora, velho. SMG ainda tá ativo. Vamos tentar aproveitar. Nossa, o cartão tá tudo lá pro outro lado, velho. Vai acabar o Vant, o Vant não. O silêncio mortal acabou. Meu Deus, meu Deus. Não deu pra atirar ali, rapaziada. Eu não ia matar ninguém, eu só ia explotar minha posição. E agora eu tô sem silêncio mortal. Eu vou ter que avançar por aqui. O cara passou reto ali. O Souza travou no carro, coitado. O cara já tá tão tiltado que ele travou no carrinho. É o fato que meu time não solta... Um Vant, né, velho? Tá, o Vitor passou pelo menos... Não vou pegar Vant avançado, velho. Só porque eu equipei, eu não vou pegar. Mas é, com esse setup eu já senti uma boa melhora nela. Mas ainda assim é uma arma que... Eu não vejo muita razão pra usar ela. A não ser usar uma arma diferente, né, mano? Tipo, as SMG são melhores. A MP5, a Uzi .41. Imagino que a AUG também sejam melhores de perto do que ela, velho. Ela demora demais pra eu matar de perto. E esse setup aqui nela é bom e tal, mas tipo... Rapaz... O cara tá em cima, velho? Bom, Vitor, faz a boa aí, velho. Eu tô sentindo que ela tá muito lerda, cara, com esse setup. É bom, mas... Me deixou com uma arma muito pesada, velho. Vesguei, vesguei, vesguei. Aqui foi culpa minha mesmo. Bom, tamo com 25 kills, vamos tentar amplificar um pouquinho mais. O foda é que, tipo, se eu não pego vant, não tem vant, cara. E daí com esse mapa aqui que eu tô bem confuso de onde os caras tão vindo. Boa, mano. Aí sim, tio. Tá de OD. Abraço. Pegar a tag aqui pra confirmar. Não. Eu preciso tirar esse toque contextual, cara. Eu sempre esqueço. Mas depois eu tiro. A partir tá acabando já também. Vamos tentar mais uma avançada, pegar mais kills aqui, porque... Boa. Um cara por ali. É do cara que tava aqui, velho. Nossa, o cara voou, mano. Que que é isso? Mata aí, time. Eu vou pro outro na frente aqui. Eu te ouvi, eu te ouvi. E mais um aqui. Boa. Beleza. Pegamos o Vant. Já vamos soltar. Tem mais gente vindo por aqui. Carrega logo a arma. Abraço. Mais alguém vindo por aqui? Tô com o place mortal ainda. Tô resetando, mano. Putz, nasceram tudo do outro lado, velho. Foda com essa arma lerda. Correr até lá vai ser um... Uf. Quase como... Carrega, eu esqueci que eu tô tendo regeneração rápida. Vai, dá pra amplificar. Vou tentar pegar mais um Vitorzinho, pelo menos. Meu Deus do céu, velho. Rapaziada, é tryhard. Não dá, cara. Se você tá contra um cara que sabe atirar e ele tá de MP5, ele não tem competitividade, mano. Essa arma não mata mais rápido de perto, cara. Meu Deus, como é que você não morreu? Boa teammate. Faltam duas tags pra finalizar. Conseguindo matar esse aqui. Mais uma killzinha pra finalizar. Final kill. Alguém? Alô? Matei, matei. É isso, então, pessoal. 33 kills. Não deu pra fazer uma gameplay muito boa, assim. Porque, mano, realmente a arma tem a sua limitação. Tipo, eu gostei bastante dessa classe. Ela ficou com um alcance interessante. O dano até consistente. Mas, assim, o grande problema dela é que de perto ela não mata rápido, velho. E SMG é pra explodir de perto. Vocês viram esses encontros que eu tive contra a MP5? Tipo, o cara fazia essa kill ou tava morto, tá ligado? Enquanto eu tinha que dar 4, 5 tiros pra matar. E com esse setup, que é bom, deixou ela muito lerda. Enquanto com a MP5 eu posso fazer um setup... O Souls é inscrito, por isso você tá tryhardando, né, seu safado? Mas, salve, tamo junto. Mas, enfim. Enquanto com a MP5 eu posso fazer uma classe que vai melhorar, vai ter uns stats melhores e vai ser mais ágil. Então, assim, cara. Pra mim ela precisa de um buff. Não sei se no dano... Ela não tem uma cadência tão alta, né? Pelo que eu percebi, a cadência dela é bem normal. Então, se ela for pra ser uma arma com uma cadência normal... Aqui fala que é uma alta cadência. Não sei. Eu sinto que a cadência dela é menor entre as outras SMGs, ó. Tipo, as outras são... É, enfim, cara. Eu acho que ela precisa de um buff. Na minha opinião. Não sei o que bufaria, mas no momento é uma arma que é legal, dá pra usar. Mas não tem nenhuma vantagem. Não vale muito a pena você usar ela. Ao invés de usar uma .41 da Uzi. Usar a MP5. A própria AUG SMG é bem boazinha de perto. A P90 de perto é muito boa. Sabe? As outras SMGs eu vejo mais vantagem de usar. E que elas tem ali algum lugar. Alguma parte do mapa que ela vai sobressair. A MP7, por exemplo, a média alcance. Mas essa daqui, ela é interessante. Só que, não sei. Por enquanto eu não curti muito ela, não. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa arma. Vendo as gameplays ou jogando mesmo. Caso você tenha tido oportunidade de fazer uma gameplay. Play com ela. Que eu quero ler e saber a opinião de vocês. Se curteu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece não, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis.